Hoje, eu e Kwaki vamos pedir assinaturas para o Abaixo Senado em favor dos ativistas perseguidos pela Justiça. Legal! Nós temos que aproveitar que amanhã é dia de manifestação e hoje as lideranças estão todas na cidade. Nós já temos uma lista de quem mais seria legal que assinasse? Sim. Nós precisamos dar visibilidade ao caso. Portanto, seria legal pedir apoio também às lideranças partidárias. Ah, não! Tá brincando! Eu não vou botar os pés em sede de partido. Nós vamos sim! Pode deixar! Mas a Pelegada odeia anarquista! Mas não tem só anarquista entre os perseguidos. E mesmo assim a esquerda partidária tirou dela da reta. Todos nós estamos ocupados hoje. Por favor, faz isso por nossos companheiros. Caramba! Me lembrei que eu tenho uma charge para desenhar para o site hoje. Você terminou a charge ontem, seu palhaço! Pode deixar que ele vai comigo, sim! Ah! Você acha mesmo que vale a pena? Vamos lá que depois eu compro um patão de paçoca só para você! Testando! Som! Um, dois, três, som! Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Com licença, deputado Fraga. Nós viemos pedir seu apoio aos perseguidos políticos. Perseguidos políticos? O senhor deve estar a par. Não estou sabendo, não. De que grupo vocês são? Nós somos anarquistas. Não conheço, não. Não conhece anarquismo? O senhor é professor de história. Com certeza deve conhecer. Ah! Aquele pessoal do século XIX? Ainda existem anarquistas? Pois é. Voltando ao assunto. Militantes e ativistas presentes nas manifestações de 2013 estão até hoje sendo processados numa ação cheia de ilegalidades por parte da justiça. Ah, e? Inclusive, antes e durante o processo, que foi aceito pela justiça em circunstância muito inusitada, estes mesmos ativistas que se opunham ao governo do Estado foram ameaçados por milicianos. Isso não faz o mínimo sentido. Como assim não faz sentido? O senhor mesmo foi ameaçado pela mesma milícia. Mas isso não tem nada a ver, não. Ô, Chico! Vem cá! Cê conhece essa galera? Eles se dizem anarquistas. Fora daqui, seu bando de Black Block de merda! Somam antes que eu chame a polícia! Vamos logo, fraga, que vai começar um ensaio para ciranda contra o capital! Oba! Eu adoro uma ciranda exemplar! Eu também! Ah, não! Tudo é limite! Para de reclamar! Esses bate-paus vão enfiar a porrada na gente! Poxa, Cris! É pelos nossos amigos! Ah, tá bom! Boa tarde! Nós somos do Anarco Letivo e viemos pedir apoio... Ah, vocês são do Anarco Letivo? Pera aí! Julinho! Tem um pessoal anarco aqui que deve ter vindo acertar algo sobre o ato de amanhã! Ah, é? Anarcos querendo acertar alguma coisa? Eu vou mostrar quem vai acertar alguma coisa aqui! Ah! Quã! É por isso que sempre estaremos do lado do povo! Seja nas ruas, seja no Congresso, como os seus representantes eleitos! Ex... Como assim? Não quer mais um coral? Só tenho Narcista aqui! Como assim sou anarcista aqui? Que nada! Ah, é? Dá só uma olhada nesse pessoal, então. Diz que tá do lado do povo, mas não falo dos perseguidos políticos, né, seu pelego de merda? Seu pelego, falso esquerda vendida! E daí? Anarquista também não foda? Pelo que eu fiquei sabendo, geralmente não. Sério, é? A não ser no microfone que chegamos ao fim de mais uma manifestação vitoriosa dos trabalhadores. Que a PM cai em cima do povo. Pode crer, a PM é parcerona.